Olá amigos e amigas amantes da natureza sejam muito bem-vindos ao nosso canal eu sou Drailton Luiz eu estou iniciando mais um vídeo muita saúde e paz e felicidade na vida de todos vocês que são inscritos nesse canal onde vocês estejam Deus abençoe a vida de cada um de todos vocês se você gosta desse tipo de conteúdo por favor se inscreva deixe seu like ative o sininho da notificação venha fazer parte desse canal que está mostrando as maravilhas da nossa natureza hoje eu vou mostrar nesse canal belíssimas imagens da nossa natureza no Vale do Rio Panelas aqui na região do Agreste Pernambucano por favor assista nosso vídeo até o fim com certeza vocês vão gostar essa é a belíssima pedra do Boqueirão ela é um lindo monumento natural da nossa natureza e chama a atenção com suas maravilhas essa é a cidade de Panelas nela todo ano acontece a tradicional corrida de Jerico mais adiante no horizonte a Serra da Bica e esse é um belíssimo caldeirão ele é uma abertura nessa rocha que fica armazenando água no período das chuvas quando chega a estiagem ele se transforma em um reservatório natural da nossa natureza tem uma grande importância o abastecimento de água para os animais e aí e aí e aí e aí e aí Esse é o belíssimo vale do rio Panelas. Mais adiante, no horizonte, a belíssima, pedra do Boqueirão, em seguida a Serra da Bica, aqui no município de Panelas, na região do Agreste Pernambucano. Essa é uma belíssima mata de brejos, de altitude, ela pode ser considerada o Mata Atlântica. Foi um pouco que restou dessa maravilha da nossa natureza. Nessa baixada passa um riacho, lá na frente uma lagoa, ela é uma nascente de água permanente. Mais adiante, está localizada a vila de São Lázaro. Aqui no município de Panelas, na região do Agreste Pernambucano. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Drailton Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos. Por favor, amem a nossa natureza. Um grande abraço. Fiquem todos com nosso Deus. Tchau. 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 Tchau.